2024, sua vida financeira vai estar melhor? Pensa em 2024, pensa na sua vida financeira e vamos ver se em 2024 sua vida financeira vai estar melhor. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal da cor verde. Para você que escolheu o cristal da cor amarela, 2024 vai ser um ano melhor na sua vida financeira? A carta do destino, a carta da novidade, a carta do dinheiro vai ser um ano que você vai estar conseguindo ganhar mais dinheiro, vai ter estabilidade, notícias boas que você espera. Pode ser um novo emprego, pode ser uma sociedade, uma abertura do próprio negócio, ou para quem fez prova, ser chamado ou chamada para um concurso público. Fato é que o destino trazendo para você equilíbrio financeiro para 2024 e prosperidade. Opção 2 é o cristal verde, 2024 vai ser um ano melhor na sua vida financeira? A carta do dinheiro, a carta da árvore, multiplicação, o buquê, nossa senhora, vai ser um ano maravilhoso financeiramente para você. Se você aceita, se você recebe, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoa, vamos fazer a corrente do bem realmente se espalhar. Gratidão a todos! Gratidão! Gratidão! Obrigado.